E aí meus amigos, iniciando mais um vídeo, hoje vamos jogar aí o Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, já começou aqui, certo? Ele inicia no finalzinho das duas Toys, né? Naquela guerra clássica. E começa com o Gandalf, ainda na hora que o Gandalf chega com o cavalo e todo mundo lá pra lutar. Bem louco. Soltando os golpes e tudo aqui, ó. E quando eu joguei o Jack in Garden, lembrou muito também o Senhor dos Anéis, bem legal. Já gravamos as duas Torres, né? Estamos no retorno. Tem mais aí pra gravar, a gente vai gravando conforme o tempo, né? E é isso aí. Se eu não me engano, esse foi o quinto ou o sexto jogo de P2 que eu tive lá em 2004. Comprei lá em São José dos Campos. Aniversário lá. Muito legal. E eu lembro que depois eu peguei o X2, né? Que lá era tipo no shopping de São José dos Campos. E os CDs não vinham zerado não, mano. Não sei se a pessoa comprava, não gostava e trocava, sabe? Não vinha na capinha, vinha no plastiquinho. Era mídia dourada e tal, mas vinha no plastiquinho e não vinha zerado, sabe? Aí eu achei zoado. Mas consegui zerar na época, turma, né? Mesmo... Estando com alguns arranhões. Arranhões! Deu pra jogar de boa, né? É que eu sou meio perfeccionista, né? Subiu lá. Ixi! Olha os caras entrando, olha os caras entrando. Olha o Legolas aí, ó. Muito louco. Vamos lá. Olha lá. Olha agora. Ó, só pá. Não acertou ninguém. Eu gosto de soltar a lança, ó. Muito louco, ó. Ah, é bem na... Errou! Até na lança eu erro. Tá certo. E fazer isso aqui também, ó. Da hora. Ó. Evoluiu de level lá. Não acertou o bichinho. Ó, tá acertando um monte. Pega lá. Mais um. Toma, mais um. Toma, mais um. E acerta os outros, mas não acerta esse que tá na minha frente. Vamos lá. Vamos lá. Toma, rapá. Ó, só pá. Acabou as lances. Esses que tá com o escudo tem que usar o triângulo, né? Explode tudo aí, ó. Da hora. Vou dar um Shazam aqui que mostra a parte do filme. Shazam! Ó lá. Passou a fase. É legal ganhar os pontos ali. E conforme essas experiências, né? Esses pontos, você consegue pegar mais habilidades. Deixar o seu personagem mais forte, né? Então é bem legal. Muito nostálgico. Demais. Ó. 14 mil pontos. Ó. Aí dá pra ir pegando, ó. Level 3. Ó. 10 mil pontos. Wizard. Ó. Finish. Save. Bem legal, né, galera? Marcou muito a infância. E eu creio que marcou a de muitos aí também, né? Olá, meus amigos. É... Aqui, ó. Primeira, né? O Gandalf. E você vai passando as fases, né? Conforme ali, ó. Certo? Vamos aqui, ó. Pets of Death. Aí você pode escolher, no começo aqui, né? O Aragorn. Legolas e o Anãozinho. Ah, ele faleceu esses tempos, né? É embaçado. Aí conforme vai abrindo aqui o Floro, o Sam e mais personagens, né? Ó. Tá Secret. Tem um código, né? Esse aqui, se não me engano, que vai abrindo as paradas. Que eu vi lá no próprio G4 Brasil. Depois tem que rever. Mas vamos com o Aragorn aí. Certo? Aragorn é de lei. É... Eu meti já um brilho ali, né? Mas esse jogo é meio escuro. Ó. Mas bem legal aí. É o mesmo procedimento, né? Tipo, muda os personagens, mas... O estilo de luta é o mesmo, né? Ó lá. Só muda o poder mesmo, né? No caso do Gandalf, solta magia lá, né? É que eles usam o Arc Flash. Claro que, no caso... O Legolas com o Arc Flash é o melhor, né? Cada um tem sua especialidade. Não sendo espectros patronos, né? Ah, eu vou no Arc Flash. Ah, dá pra segurar também, ó. Aí vai mais forte, entendeu? E tá acabando ali, ó. Vai usando, né? Tá certo. Aí já vem pra cá rapidão, ó. Eu não lembro exatamente quanto tempo demorava pra passar uma fase, mas tem fases que demoram um pouquinho, né? Cadê o bichinho? Tá certo. Ó lá, rapidão. Segura. Aí. Do outro lado aqui. E você vai conseguindo os golpes, né? Você vai evoluindo o carinho, vai conseguindo os golpes. Aí você consegue dar mais sequências, né? Que eu me lembro também. É isso mesmo. Que agora, no momento, ele não tem nenhuma sequencinha, né? Toma. Tá certo. Tá pegando mais flecha aí. Tá certo. Tá pegando mais flecha aí. Vixe, tá apanhando, tá apanhando. Tá dando uns lags ali, né? Aí ele fica na dúvida, se é a placa, se é o jogo mesmo, né? Sabe? Sempre rola essas dúvidas. Derruba ali, né? Já era. Ó lá. Já pode ir lá, já? Ixi. Foi em vão ali o golpe do R2. Só no esquema, hein? Ainda tá cheio? É, não pegou ali. Toma. Mas olha que eu fico perdido ali. Ficou meio rápido, né? Ah, tá. Tô lembrando, assim, né? Você vai jogando e você acaba recordando algumas partes. Ó. O Legolas podia soltar. Flecha! Né? Pô, Legolas. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aí. Do Senhor dos Anéis, né? A gente sempre faz essa demonstração. Melhor mais que perder, assim, né? Só não volta se perder nos 30 primeiros segundos, né? Igual no... Então, é isso aí. Inscreve no canal para ver mais gameplays horríveis como essa. E o abraço! So... E o abraço!